É rapaziadinha, eu vi isso Acoga a luz aqui, não vale a hora que começa É piranha, aceitou a roca, tcheca, 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 tcheca Tchau, tcheca, 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 tcheca Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Ai pá e para É chupada fô maneira, toma rajada de leite na cara É chupada fô maneira, toma rajada de leite na cara Alibada, 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 alibada É assim ó, mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver exposto é só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na buceta Me deixando com tesão Aperta o pé! Aperta, 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 aperta